A partir de agora e enquanto durar a pandemia, os centros de formação de condutores podem oferecer aulas teóricas virtuais para quem vai tirar a carteira de motorista. O Conselho Nacional de Trânsito autorizou as autoescolas a ministrarem as aulas teóricas à distância para quem quer tirar a carteira de motorista, desde que o conteúdo e a carga horária sejam as mesmas estabelecidas para as aulas presenciais, sem prejuízos para o candidato. A única diferença é o uso de plataforma tecnológica, como se fosse uma videoconferência. Essa plataforma deve assegurar a identificação biométrica, tanto do instrutor quanto do aluno. Essa professora de autoescola em Brasília aprovou a decisão e já adotou a medida. Então a aula é muito proveitosa, tanto para o instrutor como para o aluno. Então os alunos também estão falando que não está perdendo muito. A gente só perde esse contato, mas em relação à matéria não, não está perdendo nada. A decisão que entrou em vigor no dia 1º de julho é temporária e vai valer enquanto durar o isolamento social por causa do coronavírus. Mas o Denatran lembra que as teleaulas não são obrigatórias. Caso a autoescola ou o aluno não tenha o interesse ou condições do ensino à distância, podem aguardar o retorno presencial para dar continuidade ao curso, sem prejuízos para ambos os lados.